Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 196? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, é muito fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu nunca aprendi como é que calculava a raiz quadrada, professor. Como é que funciona isso aí? Olha, existem várias maneiras. Uma delas é o método por tentativas. E como é que eu faço, professor? Neste caso, basta você descobrir um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 196. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que é que eu faço? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, você não sabe qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 196. Mas você sabe que 10 vezes 10 é igual a quanto? Ah, professor, 10 vezes 10 eu sei. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, eu te pergunto, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Professor, deve ser maior do que 10. 10 vezes 10 dá só 100, né? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 196. Bom, então, estamos procurando um número maior que 10. Será que esse número é 11? Basta eu multiplicar 11 vezes 11 para ver. Exatamente. Vamos multiplicar. Multiplicando 11 vezes 11, vemos que o resultado é 121. Então, o número que estamos procurando ainda é maior do que 11. Vamos testar o 12. Então, vamos multiplicar 12 vezes 12 para ver quanto que dá. Estamos procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê 196. Vamos testar agora o número 12. Fazendo a conta com cuidado, vemos que 12 vezes 12 é igual a apenas 144. Então, o número que estamos procurando ainda é maior do que 12. Será que é o 13? Multiplicando 13 vezes 13, vemos que o resultado é apenas 169. Professor, multiplicando 13 vezes 13, obtemos apenas 169. O número procurado, então, deve ser o 14, professor. Vamos testar? 4 vezes 4 é 16, fica 6 aqui, vem 1 para cá. 4 vezes 1 é 4, com mais 1 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui. 1 vezes 4 é 4, eu escrevo bem aqui. 1 vezes 1 é 1, eu escrevo aqui do lado. Agora, é só adicionar. 6 mais nada é 6. 5 mais 4 é 9. Nada mais 1 é 1. Prontinho. 14 vezes 14 é mesmo 196. Nossa, professor, deu trabalho. Esse método foi o método das tentativas. A gente fica tentando encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê aquele número lá. No caso, vimos que 14 vezes 14 é igual a 196. Então, a raiz quadrada de 196 é o número 14. Professor, achei muito cansativo ficar fazendo tentativas. Tem outra maneira que a gente pode usar? Tem sim. Vamos ver. Deixa eu apagar essas continhas aqui. Outro método que a gente pode utilizar é o método da decomposição em fatores primos. Professor, isso eu já sei fazer. Ah, então vamos fazer aqui juntos. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 196. Ele é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural? Sim, professor, pois ele termina em 6. Então, já vou escrever o 2 bem aqui. Quanto que dá 196 dividido por 2? Ah, isso eu não sei. Mas você já sabe dividir? Sei sim. Então, divida. Dividindo 196 por 2, vemos que o resultado é 98. Então, eu vou escrever 98 bem aqui, abaixo do 196. O 98 ainda é divisível por 2, pois ele termina em 8. Então, eu vou escrever o 2 bem aqui. Quanto que dá 98 dividido por 2? Professor, não sei com cálculo mental. Então, vamos fazer a continha separadamente. Prontinho, 98 dividido por 2 é igual a 49. Então, eu vou escrever 49 abaixo do 98. Professor, 49 não é divisível por 2, ele termina em 9. Ele é divisível por 3? Não sei. Vamos somar os algarismos. 9 mais 4 é 13. 13 não é divisível por 3. Então, 49 também não é divisível por 3. Ele também não é divisível por 5, que é o próximo número primo. Ele não termina nem em 0, nem em 5. Depois do 5, o próximo número primo é o 7. E eu já vou escrever aqui, pois 49 dividido por 7 é igual a 7. Como o 7, ele mesmo é um número primo, eu vou escrever bem aqui de novo. 7 dividido por 7 é igual a 1. E acabou. A decomposição em fatores primos do número 196 é 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Professor, mas isso eu já sabia fazer. Como é que a gente vai usar isso aí para calcular a raiz quadrada? É muito simples. Observe. Acabamos de ver que 196 é igual a 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7, não é? Aqui, 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. A gente vai escrever o 196 como produto desses fatores, mas vamos agrupar os fatores repetidos de 2 em 2. Da seguinte maneira, 2 vezes 2, eu escrevo 2 ao quadrado, bem aqui, vezes 7 vezes 7, eu escrevo 7 ao quadrado, bem aqui. Isso significa que 196 é igual a 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. E a raiz quadrada? Para calcular, então, a raiz quadrada de 196, basta calcular a raiz quadrada desse produto aqui. Aí é muito fácil, pois os fatores que estão ao quadrado dentro da raiz quadrada saem perdendo o expoente. Como assim, professor? Da seguinte maneira. O 2 ao quadrado está aqui dentro da raiz quadrada, multiplicando, ele sai perdendo o expoente, ele sai apenas como 2. O 7 está ao quadrado aqui dentro da raiz quadrada, ele sai perdendo o expoente, ele sai apenas como 7. Isso significa que a raiz quadrada de 196 é o mesmo que 2 vezes 7, isto é, 14. Nossa, professor, que legal! 14 é mesmo a raiz quadrada de 196. Quer dizer que se eu não quiser ficar fazendo tentativas, eu posso fazer a decomposição em fatores primos do número, agrupar os fatores primos repetidos de 2 em 2, e aqueles que tiverem expoente 2 dentro da raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. Exatamente. Que bom que você gostou. Esse método é mais geral. Você aprendendo a fazer dessa forma aqui, você será até capaz de simplificar alguns radicais. Que bom, professor, conhecer formas diferentes de fazer o mesmo cálculo pode ser útil, né? Exatamente. E para que serve esse cálculo, professor? Vamos imaginar que um quadrado tem uma área de 196 centímetros quadrados. Já que a raiz quadrada de 196 é 14, então a medida do lado deste quadrado é 14 centímetros. Espera aí, professor. Você está dizendo que se eu souber a medida da área de um quadrado, para calcular o tamanho do seu lado, basta que eu calcule a raiz quadrada? Exatamente. Neste caso, se a gente imaginar que um quadrado tem uma área de 196 centímetros quadrados, a gente já pode dizer que cada um de seus lados mede 14 centímetros. Professor, é por isso que o nome é raiz quadrada, né? Exatamente. Legal, professor. Estou feliz que eu estou começando a entender. Ah, se você está entendendo o mesmo, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 1296. Você pode fazer pelo método das tentativas e também agora pelo método da decomposição em fatores primos. O que você achar melhor. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho